Mais um vídeo daquele jeito pra gente reagir aqui a golaços, gols bonitos, gols impossíveis, absurdos, apelões, como vocês escolhem, do FIFA 23, tá? Deixa o like e vamos lá, gente. Lembrando que o vídeo que a gente reagir tá aqui na descrição. Começa já com uma batida do Benzema, de fora da área, 24 metros, 124 por hora, uma pancada, uma senhora pancada do Benzema contra o Barcelona, né? Pra ficar ainda melhor. Vini Júnior, hein? Só Real Madrid e Barça. Bonito. Pegou um voleio, foi lá embaixo, comemorou. Vini Júnior e Benzema, dupla, é a mais infernal do mundo atualmente, não tem jeito. Olha lá, mano. Como ele puxa bonito com a perna esquerda, a bola... Nossa, a bola foi num ângulo, né? Fez a curva lindamente. Vini merece ou merece? Verratti. Ainda quero fazer um gol desse, tá? Eu vou ficar treinando pra tentar fazer um golaço desse aí um dia. Porque, mano, ó, é um cruzamento. E aí, você tem que selecionar o jogador ali, ó, pra pegar de primeira já, fazendo power shot. 25 metros, 131 por hora, a bola entrou na gaveta, né? E detalhe, às vezes eu jogo... Quer dizer, às vezes não, né? Estou sempre jogando draft. Eu já peguei o oponente aqui, mano, que ele fez isso. Ele tentou, ele cruzou pra fazer esse golaço de primeira, mas tinha um marcador meu por perto e ele não conseguiu. Mas se eu tomo um gol desse, ia ser um absurdo. Absurdo porque ia ser bonito. Anthony só no jeitinho agora, né? Ele vai dar uma cavadinha. Olha lá, a bola quica antes... Ah, mas foi bem FIFA, né? A bola passou entre... Por ele, né? A bola passou por dentro dele, mano. Vai lhe dar uma olhadinha. Quer ver, ó? Ó, ó. Será que um dia a gente vai se livrar desse... Desse mal dos jogos de futebol? Acontece no futebol também, né? Da bola passar por dentro, da perna passar por dentro da perna do jogador. Será que um dia acaba com isso, gente? João Félix. Ô, louco. Deixa eu ver o replay. Parece que o goleiro aceitou. Que não foi tão alta nem tão forte. Parece, né? O passe foi bonito. Ele foi buscar lá embaixo essa bike, ó. Acho que o goleiro aceitou, mano. Não sei. De novo, ó. Ele vai lá, faz a bicicleta. O movimento foi bonito. Não sei, cara. Acho que o goleiro aceitou, hein? Goleirão aí, mano. Pô, meu amigo. Se tem Messi, eu paro tudo e observo. Vamos lá. Acho que foi a curva mais maluca que eu já vi de todos os gols que a gente reagiu aqui e todos os gols que eu fiz no FIFA. Cara, que curva foi essa, mano? Que isso, velho? Eu nunca tinha visto uma falta assim no FIFA, com essa curva, dessa maneira. Eu já vi várias, com curva, normal. Beleza, acontece direto, né? Mas essa curva na violência que foi... Chocado, tá? Chocado. Pra mim, esse foi o gol mais diferente, mais bonito. Até o momento, né? Esse aí virou o gol manjadinho do FIFA, né? Principalmente quando começou o FIFA 23, né? Quando a EA lançou, que tinha essa filter. Tem, né? Essa filter aí de bater assim, ó. De três dedos que eles adicionaram nesse FIFA 23. Você segurando o botão no controle, fazendo isso. Então, mano, era mó pelão. Você fazia isso e era gol, praticamente. Agora diminuiu um pouco. Vamos lá. Mais uma... Ó, mais uma vez vai meter uma curva que ele meteu na do Messi. Pô, mas a do Messi é mais bonita, tá? A do Messi foi mais bonita. Nada contra o Cristiano Ronaldo, 7-7. Os dois são gols pra mim. Mas, cara, a curva do Messi foi mais fatal. Nossa, essa foi mais longe, né? Ele meteu... Não foi o Knuckleball, que é aquela que é variando muito forte, mas foi como se... Mas, ó, a bola foi tipo o Knuckleball. Naquela, meio que foi variando. Golaço. E a Valverde. Ok. Na vida real seria um baita golaço, né? No FIFA é só mais um. Depois de tanto gol absurdo que a gente viu. Mas foi bonito, ó. Ele pega lindamente. Pra mim foi mais real até agora. Ele pegou bonito, mano. Ele pegou... Não foi nada, tipo assim... Maluco. Ô, louco. Foi buscar essa bike também lá embaixo. É o Ibra, né, mano? E não me surpreende se o Ibra não meteu uma dessas na vida real. Ele chega e faz, tá? Ele chega lá e faz umas dessas vezes. Claro que não bike, mas ele estica a perna dele e faz... Ele tem um golaço de bike de fora da área absurdo lá pela Suécia. Tony Cross. O Tony Cross entende da pelota, né? Essa é a verdade. Ele sabe como bater na bola na vida real. E que curva, hein, amigos? A bola quicou. E foi um power shot, né? Eu acho que foi um power shot. Não sei. Não vi a força ali, mas parece que tinha algumas informações de power shot. Sacar. Também joga... Ele rebou no peito. Rapaz do céu. Tá sem qualidade de técnico o menino Sacar, né? Olha, ele domina no peito, já driblando ali o jogador adversário. E aí de esquerda, ele bate e a bola faz aquele arco, né? A bola faz assim, ó. Olha lá, rapaziada, ó. Faz acertar um desse na pelada, tu sai com a moral lá em cima. Tu vira o rei do lugar, tá ligado? Faz um nesse na inter-series, então. Inter-class, enfim. Mano, esquece. Modric. É muito... Ô, louco. Foi bonito, mas foi muito FIFA, tá ligado? É tipo muito. Isso aqui foi 100% FIFA, né? Soltou uma lambreta e já emendar com chute lá do meio campo, praticamente. Tá mais pra FIFA Street ainda, né? O modo volta. E foi com power shot, né? Vamos ver a força que foi isso aqui. 116. A bola subiu, desceu lindamente. O Alisson não entendeu nada, né? O Alisson no joguinho ficou bugadinho, ó lá. Cara, a descida da bola foi muito louca, velho. Também não tinha visto um gol desse, que a bola sobe tanto e desce, assim. Achei da hora. No FIFA, no caso, né, gente? Esse aí não é já... Já não é, mas nem modo volta, rapaziada. Aqui é futebol de areia, né? O cara dá um vôlei do nada, do meio do nada, e faz um golaço, né? Futebol de areia, os caras levantam a bola e fazem uns vôleios aço, assim. Oxi, chegou a bugar a câmera, mano. Mas golaço. Ainda do Messi, foi o mais surpreendente pra mim. Vamos ver o que o Anthony vai fazer agora. Domina, domina, dribla. Oxi, brincou, né? Mas mais um gol estilo... Assina FIFA Street, assina modo volta, vai. Mais um gol estilinho modo volta pra todo mundo aí que gosta da... Alguém ainda joga o modo volta, rapaziada? Acho que o modo volta aí, mano... Flop total, né? Depois que eles tiraram a historinha mesmo, acho que flopou ainda mais o modo volta. Não sei se vai ter no EA Sports FC. Será que vai ter, gente? Olha lá como ele vai. É o mais engraçado que eu lembro que todo mundo pedia. Nossa, a EA tem que trazer tipo o estilo de... O FIFA Street de volta, de alguma forma. Trouxe o modo volta, mas morreu, né? Tem pra jogar, mas acho que a galera não joga muito. Harry Kane. Vai e solta um vôleiozaço. Harry Kane é brabo, né, gente? Sempre lembro daquele pênalti que ele perdeu na Copa do Mundo contra a França. Mano, tava torcendo pra Inglaterra, velho. Não queria que a França fosse pra mais uma final. Olha lá. Nossa, a bola foi lá no ângulo. Ih! O Gouche. Lá vem. Mais uma daquelas de curva. Mano, esse maluco aí descobriu um jeito de bater na bola. Que ele mete as curvas mais loucas do... Do FIFA, velho. Olha isso. Mano! É bizarro que quando vai no cobol, que eu vejo que a galera que faz esses vídeos de golaço sempre manda uma falta no cobol, que é aquela que vai forte. E a bola vai variando. Só que esse estilo de falta é outro. Notem que tem um nome aqui embaixo, ó. Ó. Tem um nome aqui embaixo, tá ligado? Ele bate pro lado de fora do pé aqui com uma curva diferente. E aí, a parada é o seguinte. Esse estilo de falta... A bola varia mais que a no cobol. Olha isso, mano. Foi a mesma que ele fez a do Messi e a do próprio Cristiano Ronaldo antes, que a gente viu nesse vídeo. Cara, essa aí passou o lugar do Messi pra mim. Essa do CR7 aí... Que curva fantástica, mano. Ó. Caraca. A bola vai literalmente assim, mano. Literalmente assim e ela vai uma pancada, velho. 143. Olha aí. Mano, a bola cria vida, velho. É... Cristiano Ronaldo. Que baita gol. O que o Ney vai fazer agora, mano? Ah, bonito, hein? Bonito. Mas depois dessas curvas malucas aí nas faltas, essa aí virou só mais um. Mais um golzinho em modo volta do FIFA aí. Cristiano Ronaldo. Dominou. Também da hora, né? Modo volta bombando. Vamos lá. O primeiro com o Mbappé, gente. Domina. Rapaz, antes de a bola cair no chão, ele já deu ali o... O calcanhar. Pronto. Olha lá. Domina. Antes de cair no chão. Olha o que ele faz, ó. Da hora, da hora, da hora. Mas, cara, convenhamos. Pra mim, os gols de falta do Messi e do Cristiano Ronaldo, ó, não tiveram igual porque a curva foi sinistra. Comenta aí o que vocês acharam. Tamo junto e até o próximo vídeo.